No começo, milhares de peças haviam sido espalhadas e cada uma delas tinha liberdade e poder suficiente para mudar o destino do mundo. Porém agora, diante do fim, apenas poucas restam e não há como saber o que cada uma delas fará até o clímax final. A mensagem do finado Vegapunk apenas confirmou o que todos nós suspeitávamos. O destino do mundo será decidido pela pessoa que conquistar o tesouro final. O One Piece. Será que esse novo rei será a pessoa pela qual Joy Boy esperou? Ou será alguém que fará o mundo entrar em uma grande era de escuridão? Independente dessa resposta, a única coisa que podemos fazer hoje é sorrir. Porque mais uma vez, traumas do passado foram tratados e a luz da libertação pairou em cima da criança mais livre do mundo. Não só ela enfrentou o demônio que a atormentou por toda a sua vida, como ela o fez junto do homem que lhe inspirou a seguir em frente. O homem que acabou por ser o Deus que seu pai sempre seguiu. A beleza da obra só tende a aumentar ao mesmo tempo que os mais poderosos começam a se mexer. Nos resta saber quem restará de pé no fim de tudo isso. E o capítulo começa de onde o último parou. E dessa vez o nosso querido Oda Sensei nos trouxe muitas informações importantes e ressaltou aquelas pessoas que serão muito importantes ao decorrer dessa parte final do One Piece. Mas antes que a gente possa discutir minimamente esses detalhes, nós precisamos entender os parâmetros finais que farão com que o One Piece se torne a chave do tesouro. E o porquê que a primeira pessoa que venha descobri-lo possa não ser Monkey Deluxe. Como nos foi mostrado lá no final, o ancião Saturn está no navio de Albath e está preparando para utilizar as suas garras demoníacas de aranha venenosa contra as pessoas que ele mais atormentou durante décadas. Porém, para impedir este primeiro ataque, vários gigantes se reúnem em um só local e utilizando seus escudos, eles conseguem afastar as patas desse demônio. Ao mesmo tempo, o Luffy que se encontra na sua forma Gear 5 olha para o lado e vê que a sua aprendiz, Bonnie, está novamente também na forma de Nika, porém ela não consegue se mexer devido a exaustão dessa transformação. Ao mesmo tempo, o chapéu de palha percebe que alguma coisa está diferente na expressão da Bonnie. Claro que antes que ela pudesse fazer alguma coisa, mais uma das patas do Saturn vem em sua direção, mas o Luffy a defende com um poderoso soco. Na sequência, tirando energia do fundo do seu ser, Bonnie se levanta mais uma vez e começa a voar na sua forma completa de Gear 5. Isso deixa o ancião Saturn completamente puto. Do outro lado, Luffy apenas a incentiva a continuar, porque sim, ela vai conseguir o seu objetivo. Mas antes que a gente possa ver o desfecho desse magnífico momento, nós fomos levados novamente à mensagem do Vegapunk, que possivelmente encontrará o seu fim neste capítulo. Lá, o Tio Punk está dizendo que o dia do despertar está chegando. O dia em que todos os segredos do século perdido serão descobertos. Afinal, agora todos sabem que as armas e a tecnologia que um dia afundaram os continentes ainda estão por aí, em uso. Uma coisa que é interessante, à medida que o Vegapunk vai dizendo essas palavras, é que o Oda desenha personagens muito importantes que serão muito úteis agora no arco final. De um lado, nós temos a Princesa Sereia, Shira Rocha, que já foi revelada como sendo a arma ancestral Poseidon. De outro, nós temos a herdeira de Alabasta, Nefitari de Vivi, que em algum momento se reunirá com o Monk de Luffy e fará parte da tripulação. E de alguma maneira, ela terminará o que a primeira Rainha Lily começou há 800 anos atrás. Afinal, para muitos que não se lembram, foi graças a Lily que os Ponegrifes foram espalhados, e é por isso que hoje em dia, essa guerra ainda perdura. E é por isso que os demônios que controlam o mundo e se passam por deuses, podem ser combatidos. Ah, e não se enganem, foi lá em Alabasta pela primeira vez que nós ouvimos o nome da arma ancestral Pluton. Então, mesmo agora que nós já sabemos a sua localização lá em um ano, eu tenho certeza absoluta que Vivi será de suma importância para a libertação dessa arma. E para completar essa lógica, logo no quadro abaixo, nós somos levados a Skypiea, a Ilha dos Céus, onde nós vemos a Cones e a Aissa se encontrando com o grupo do Aipra. O que o Odo está querendo representar aqui? É a Santa Trindade, porque Xirahoshi representa Poseidon, Vivi, Pluton, e a Ilha dos Céus representa Uranus, que está em posse de Moçama. Na sequência, temos a continuação do discurso do Vegapunk, onde ele diz o seguinte. Aqueles que possuem uma rara e única ancestralidade racial, são perseguidos e mortos hoje em dia, por conta de alguma misteriosa rixa do passado. Mais uma vez, à medida que essas palavras são proferidas, mais algumas pessoas são mostradas fazendo aquele vínculo e seguindo a mesma lógica das armas ancestrais. Por um lado, nós temos Kuma, que está desacordado olhando a batalha dos gigantes com o Saturn. Lá, aparentemente, ele tem a consciência e está pensando na vez que ele conversou pela primeira vez com o Vegapunk, e que ele revelou sobre a sua ancestralidade. O tio Punk perguntou se ele era um bucaneiro, e o Kuma não fazia ideia. Ele queria saber do porquê que o seu sangue era tão especial. Ao mesmo tempo, vemos Marco da Fênix. Ele rapidamente se lembra de um discurso do seu antigo pai. O Barba Branca dizia que há muito tempo atrás existia o Reino dos Deuses lá em cima. Também, depois de muito tempo, vemos o King. Ele está completamente cheio de bandagem, mas não dá pra entender em que ambiente ele está inserido. Afinal, por mais que ele esteja vivo, ele foi capturado pelo Ryokugil e pelo povo de Wano. Então, se ele agora ainda procura por Kaido ou não, não sabemos. Nesse momento, Albert se lembra das pessoas dizendo que ele era um Lunariano, e que o governo pagaria 100 milhões por qualquer informação das pessoas dessa raça. E também, por incrível que pareça, nós somos levados a Pudin que ela se lembra das pessoas zoando ela por ela ter três olhos. Ou seja, diante dessas palavras dos cientistas fazendo referência às grandes raças da antiguidade, nós temos algumas aqui reveladas. Kuma representando os bucaneiros. Albert King representando os Lunarianos. E também temos a Pudin representando a tribo dos três olhos, onde nós fizemos um vídeo lá atrás dizendo que essa é uma tribo importante. A tribo que quando se desperta o terceiro olho, eles ganham a habilidade e a capacidade de compreender e ler o idioma escrito nos Ponegryphs. Ah, e também existe uma teoria, e que possivelmente é real, de que a tribo dos três olhos também, quando desperta a sua habilidade, tem a capacidade de compreender a voz de todas as coisas. Porém, uma coisa aqui ficou implícita. Marco está pensando em Newgate. Oda não colocaria esse quadro aqui aleatoriamente da mesma maneira que ele não colocou Xirahoshi Vivi e Skypeia logo acima nesse capítulo. Significa que Barba Branca possivelmente faz parte de alguma raça que ainda está por ser revelada. Afinal, ele era gigantesco, parecendo um semi-gigante. Não é à toa que ultimamente, depois que os bucaneiros foram revelados como sendo uma raça, muitas pessoas começaram a achar que não só Newgate como Tite faziam parte também dessa tribo em específica. Mas é que, diante dessa nova informação e da maneira como Oda escreveu em quadros diferentes dessas pessoas, muito possivelmente a raça do Barba Branca é alguma que ainda não foi revelada. Agora, qual é e qual a sua importância histórica? É isso que nós queremos saber. Deixando isso de lado, na cena seguinte somos levados mais uma vez para o navio de Obaf, onde Saturn está completamente possesso de ódio, uma vez que Bonnie se transformou em Nika mais uma vez. Lá, ele grita, Nika, você é meu! Você é apenas um papagaio imitando aquilo que você não compreende. Diante dessas palavras, Saturn utiliza todas as suas patas para atacar a criança. Obviamente, Luffy não deixaria isso acontecer. Também na sua forma Gear 5, ele defende todas as patas do demônio e começa a rir enquanto a Bonnie se atém a chorar. Nesse momento, ela se lembra das memórias do seu pai. Lá em God Valley, a primeira vez que o Kuma encontrou o Saturn. O ancião, naquela época, utilizou palavras horríveis para descrever a existência do Kuma, dizendo que uma pessoa descendente de pecadores ou poderia ser apenas escravos ou morrer. Nada mais poderia ser tolerado para alguém da espécie dele. Conforme essas memórias vão infestando sua mente, Bonnie se enche de ódio. Afinal, tudo o que os Guruseis fizeram com seu pai e com sua mãe são imperdoável. E olha só que interessante, esse é um sentimento de revolta que está passando por ela. Ao mesmo tempo, nós vemos a reação do Kizaru e do Sentomaru à medida que ela vai gritando. Mais uma vez, ainda o Almirante da Marinha está deitado na mesma posição que ele se encontrou lá, diversos capítulos passados, com o seu braço na cabeça, dizendo que não quer mais lutar. A única reação que nós temos são os três pontinhos. Diga-se de passagem, pessoal. Kizaru já desistiu, ele não queria fazer isso que ele fez e possivelmente ele se arrepende de seguir o governo mundial. Porém, ele não pode mais fazer nada para ajudar a criança que ele viu e que se divertiu e ao lado deles dançou aos sons dos tambores da libertação. Eu vou sempre retratar isso como um ponto fortíssimo. Ninguém que dança aos sons desses tambores e se diverte com seguidores de Nika é uma pessoa má. Kizaru apenas se fadou a estar do lado errado e agora ele precisava cumprir o seu objetivo e a sua justiça duvidosa. Continuando também, Bonnie se lembra das palavras do Saturne ao dizer que ele foi o responsável por fazer experimentos em sua mãe e foram exatamente esses experimentos que fizeram com que ela morresse das escamas de Safira. Bonnie, mais uma vez, nega a existência dos Goroseis como deuses, mas ela diz que deuses realmente existem. Se lembrando da fala do seu pai que dizia querer ser um herói, ela diz que heróis de verdade existem. E tudo o que ela queria era poder ter vivido uma vida normal ao lado dos dois. Essa é uma memória que nós vemos, Kuma, Jeannie e a pequena Bonnie na mão deles. Porém, mesmo querendo morrer, ela continuou a viver, pois a vida dos seus pais é tão importante e ela deve tudo a eles. Ela foi tão amada e mesmo tendo sido filha de dois escravos, se tornou por ser a pessoa e a criança mais livre desse mundo. Diante dessa palavra que vos digo no quadro a seguir, numa belíssima arte, nós vemos mais uma vez, Nika e Bonika juntos se preparando para utilizar um ataque combinado, enquanto o ancião Saturne apenas o chama de insetos. E agora o que aparece pra gente é a mais pura beleza narrativa em forma artística também. Eu chego a me arrepio ao descrever essa cena para todos vocês que amam e são fãs de One Piece. Com ódio e esperança no seu coração, Bonnie utiliza o Kairo no Nika Punch, o soco da libertação de Nika. E com um enorme punho envolto em Haki, ela acerta a fuça do ancião Saturne, enquanto Luffy, na sua forma de gigante, utiliza uma metralhadora de socos do amanhecer, acertando o ancião em diversas partes do seu corpo. E o resultado disso é que nem mesmo um demônio imortal poderia sustentar tamanho poder. Depois de ter levado esse combo supremo, Saturne basicamente explode em diversos pedaços. Esse é o poder de Nika e sua aprendiz, o guerreiro da libertação que nasceu para incentivar as pessoas de que a liberdade é a coisa mais feliz do mundo, que as pessoas deveriam sorrir, porque enquanto elas estiverem vivas, coisas boas certamente acontecerão. E olha só, Bonnie sobreviveu para presenciar a ascensão dessa pessoa maravilhosa que é Luffy. Na sequência, o discurso do Vegapunk continua enquanto somos mostrados algumas pessoas que serão muito importantes. Ele diz o seguinte... E por último, nós vemos Egghead, lá onde o robô gigante está na frente do ancião Walkrey e na frente do ancião Jupiter. O que essas pessoas têm em comum? Todos eles são cientistas ou construtores que serão muito importantes para essa batalha final. Judge e Cisa fizeram parte do grupo Mads junto com Vegapunk. Judge especificamente é um geneticista absurdamente muito bom. Enquanto Cisa, por mais que ele seja uma piada humana e um péssimo usuário de Logia, ele é inteligente. Afinal, ele foi capaz de desenvolver Smiles e trabalhar junto de Doflamingo e Kaido. E o que falar de Egghead? O ápice, o suprassumo da tecnologia e do conhecimento humano, em contrapartida com o robô gigante, o ápice e o suprassumo da tecnologia do século perdido que ainda nem fazemos ideia do que seja. Todas essas peças, seja as armas ancestrais, seja as antigas raças e essa tecnologia baseada em construção e conhecimento prévio, serão muito importantes para juntar todas as peças em uma única só. O One Piece. Chego a me tremer mais uma vez e a ficar arrepiado, porque essa é a beleza de One Piece. E da mesma maneira que O descreve isso de maneira majestosa, aquela cena onde nós vimos o Ancião Saturn sendo explodido, coincide com o discurso do Vegapunk, que diz que uma nova era é anunciada no momento em que as antigas lendas morrem. Ele não só estava falando diretamente do Roger do Barba Branca e de pessoas poderosas que acabaram por não estar mais nesse mundo, como também temos o Ancião Saturn sendo explodido diante dessas palavras. Épico de todos os jeitos. Ao mesmo tempo, Vegapunk continua dizendo que hoje em dia existem alguns indivíduos que não podem ser oprimidos. Conforme essas palavras também são proferidas, nós vemos Dory, Brog e os gigantes em festa por terem presenciado Luffy e Bonnie explodir uma aranha demônio. A criança está completamente em lágrimas, enquanto Luffy apenas está rindo e se divertindo, dizendo que eles fizeram um bom trabalho. E prestem atenção nesse quadro que o Oda também desenhou, dando um close na cara do Kuma. Por mais que ele esteja em estado vegetativo e aparentemente esteja também morto, o traço em seu rosto é de quem está querendo sorrir. Por ter presenciado que a sua filha finalmente alcançou o sonho dele de ser livre. Deixando isso de lado, Dory e Brog percebem que tem um navio voando e apontam para o capitão, dizendo, olha só, aquele não é o seu navio? Somos levados diretamente para o Sunny, onde o Soap está completamente desesperado achando que vai morrer. Chopa está segurando o Jinbe e o Zoro Ben apenas está segurando na sua espada, esperando que algum outro Gorosei apareça para que ele possa fatiá-lo. Isso significa que a reunião do Chapéu de Palha está próxima. Todos eles não irão se separar, aparentemente, pelo que está sendo mostrado. Aquela teoria finalmente caiu por terra. Eles vão juntos navegar para Elbaf. Mas calma que tem uma coisa continuando. Vocês querem chutar o quê? É óbvio que é o discurso do Vegapunk. Ele diz o seguinte, continuando aquela frase, que existem pessoas que não podem ser oprimidas. Tais indivíduos são, provavelmente, aqueles que estão mais perto de descobrirem a verdade. Coincidência? Ou Roger preveu tudo isso? Ao dizer essas palavras, nós somos levados àquele quadro do capítulo 1 do Rei dos Piratas falando as suas tão glorificadas palavras. O meu tesouro é todo de vocês para encontrar. Eu deixei tudo naquele lugar. Vemos então, lá em Sabaody, Rayleigh dormindo enquanto a Shaq está preocupada que o Rei das Trevas possa pegar um resfriado. Piratas do mundo todo começam a louvar o Vegapunk, dizendo que essas palavras são realmente empolgantes. Não é à toa que lá em Ratinosul, todos os piratas não conseguem mais esperar a volta do Comodoro Tich para partirem em rumo ao tesouro final. Também é mostrado a Red Force, o navio do Imperador Shanks, o ruivo. Só vemos algumas palavras sendo ditas de que ele está bebendo demais, enquanto ele, bêbado, diz que não está bebendo nada. Em Empty Bluffs Island, nós vemos a base secreta do Imperador Buggy the Clown. Todos estão impressionados, dizendo que chegou o momento que, sem dúvidas, é o momento dele conquistar a sua grandeza. Em contrapartida, Crocodile e Mihawk não parecem estar satisfeitos com o que está acontecendo e com o que está sendo revelado, porque a moral de todos os homens está sendo jogada nas nuvens. E, possivelmente, desde aquele capítulo que o Buggy disse que queria ser o Ruiz Piratas, não tem mais o que fazer. Eles vão ter que apoiá-lo para poderem conquistar seus objetivos individuais. O que é interessante é que os incompetentes dos marinheiros também ficaram tão empolgados, dizendo que não tem como eles deixarem os piratas conquistarem esse tesouro. Eles mesmos querem navegar em busca do One Piece. Alguém lá dentro, então, vira para eles e fala, vocês são burros e quem é que vai proteger as pessoas comuns se a gente for fazer isso? Pois é, se a marinha resolver entrar nessa expedição e nessa guerra, possivelmente muitas pessoas iriam sofrer porque piratas mais fracos e mais medíocres iriam saquear todos os vilarejos. Mas então, diante de todas essas reações, continuamos com o fim do discurso do Vegapunk. Não há nenhuma garantia de que a pessoa que descubra a verdade seja aquela que Joy Boy gostaria. Não tem como parar agora. O destino do mundo será decidido por aquele que encontrá-lo. Tudo dependerá de quem achar o One Piece. Estampados acompanhando essas palavras, nós temos os quatro Yonkos. Da direita para a esquerda, Shanks com seu semblante calmo, Luffy com a sua risada majestosa de Nika, Masharu de Titch com a sua expressão vilanesca, e Buggy, the Clown, com a sua expressão assustada. E que desempenhariam um papel importante. Logo abaixo, nós temos... Ah, e mais uma pessoa que está segurando um sabre, uma espada parecida a Griffon do Shanks. Esses são as peças finais que restaram de todo o quebra-cabeça e que permanecem ativas no tabuleiro. E com certeza, cada um deles individualmente tem poder e capacidade para mudar todo o destino do mundo. Aquele que dentro desse grupo conquistar o One Piece, será o responsável por trazer a nova era para o mundo. E eu digo mais, todas as pessoas retratadas aqui, possivelmente vão chegar no nível Yonkou até o fim da obra, se eles já não são. Temos os quatro imperadores, obviamente, tirando Buggy, que ele tem sim o poder mais forte do mundo de reunir pessoas ao seu redor, mas tirando eles, nós sabemos que Akaenua é extremamente poderoso. Dragon, não sabemos realmente o seu poder em específico, mas com certeza, por ser filho do Garp, pai do Luffy e líder do Exército Revolucionário, é um monstro consagrado. Fingerland Garlin é a pessoa responsável por executar nobres mundiais e também, possivelmente, ele foi o responsável por causar um dano que se tornou uma cicatriz no Barba Branca. Aokiji também está no mesmo nível do Akaenu. Sabe o Imperador das Chamas, o braço direito do Dragon, e a figura mais importante do Exército Revolucionário deve também estar chegando no nível do Luffy. E Moussama é o líder de tudo isso, o rei dos demônios. Só nos falta aquela pessoa, o semblante desse indivíduo segurando um sabre. Quem será ele? Mais um cavaleiro sagrado? Muitas pessoas estão associando essa espada com a Griffon do Shanks e a Ace do Roger. Será o homem com cicatriz de queimadura que carrega o último Rode Ponegrife? Nunca se sabe. Uma coisa é certa, o seu papel é importante e a sua existência será revelada logo em breve. E agora eu deixo na mão de vocês o que você acha que vai ser esse confronto final. Quem é que vai lutar contra quem? E o mais importante, você está preparado? Comenta tudo isso aqui embaixo porque eu quero saber a sua opinião e eu quero discutir o capítulo 1121 com todos que chegaram até aqui. Foi um prazer e eu quero pedir muito de coração que se você realmente curtiu isso daqui, deixa o like, me ajuda pra caramba e se inscreve no canal pra não perder mais nenhum tipo de conteúdo incrível relacionado a esse mundo de One Piece. Foi um prazer, Ashira falando e vazando. Até uma próxima e eu fui.